Olá, boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos ao Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Bom, nós teremos hoje uma palestra muito interessante com a professora Renata Gaspar. Muito bem-vinda, professora. Eu gostaria de, enfim, com breves palavras, a professora Renata trabalha com tema de migrações. Ela é pós-doutoranda na Universidade Federal de Uberlândia, doutora em Direito pela Universidade de Salamanca e mestre em estúdios latino-americanos. Também foi consultora jurídica no Mercosul, enfim, tem um vasto currículo, né, professora? E hoje a professora vai falar pra gente sobre cidadania, migrações e processos de integração. Professora, a palavra está com você. Muitíssimo obrigada, Carolina, a você. Eu agradeço o Congresso Brasileiro de Direito Internacional, 18º, o professor Wagner Menezes, né, sempre ele nos surpreende, dessa vez passou dos limites, né, que congresso é esse enorme com todo mundo, todo mundo misturado com os doutores, doutores, professores de renome e estar presente no meio dessa mistura toda me alegra. Eu sou habituê-lo nos congressos, né, e não poderia ficar fora desse, então eu agradeço muitíssimo o convite pra essa conferência e muito obrigada por estar aqui presidindo esse momento que, pra mim, é tão bonito e importante pra dialogar com todos, né, vale muito a pena esse congresso do começo ao fim. Os que puderem, não percam, porque tem momentos aí que é só o CBDI que proporciona, ninguém mais proporcionaria. Bem, o tema que me foi convocado é pra tratar cidadania, migrações e processos de integração, né. Bem, esse é um tema, desde a minha ótica, estrutural quando a gente trata de tema de migrações, porque quando a gente fala de migrações e, portanto, da mobilidade humana, eu estou muito ao lado do professor Rafael Vasconcelos, quando ele diz que a gente não pode nunca tratar as migrações como uma crise, né. As migrações não são crises a serem tratadas pelo direito internacional. As migrações sempre houveram, então, ela deveria ser tratada pelo direito internacional como uma das temáticas mais. Como a gente trata da soberania, como a gente trata, ou como a gente fala dos tratados internacionais, o tema das migrações, ele deveria ser parte do objeto de estudo do direito internacional e não como crise, porque a história da humanidade, ela dá conta da mobilidade humana, né. Então, tem processos com maior mobilidade, outros talvez com menor mobilidade, mas ele é constante na historiografia da humanidade. Portanto, sempre é um tema do direito internacional a partir de várias óticas. Do direito internacional público, do direito internacional privado e do direito internacional da integração. Por sua vez, no direito internacional, tanto público quanto privado, a construção do conceito de cidadania, ele sempre teve atrelado a uma posição dos contratualistas, em especial o Locke, que tratava a cidadania misturada com a nacionalidade, mas como uma questão instrumental da tradição liberal, propriamente dita, né. Então, sempre quando a gente fala de cidadania, na verdade, se confrontavam duas grandes posições, né, que eu vou agregar uma terceira aqui, mas se confrontavam duas grandes posições, que era essa proposição dos contratualistas, e aí a gente fala de Locke, com a perspectiva aristotélica, porque Aristóteles, ele entendia a cidadania como integrante do Estado, então ele superava essa forma instrumental de ver a cidadania dos contratualistas. Não obstante o avanço, desde a perspectiva de quem trabalha, a proteção dos direitos humanos e os fenômenos jurídicos, à luz do humanismo, como está na missão da Academia Brasileira de Direito Internacional, ainda assim, ela fica curta no sentido de pensar direitos, porque ela trela, a cidadania, a nacionalidade, ela trela o caráter territorial. E a gente sabe, de acordo com uma forma da organização política se consolidou no mundo, a gente sabe que quando a gente fala de cidadania, a gente fala de visibilidade jurídica. Portanto, aquele que não tem cidadania, em princípio ou a rigor, ele é alijado dos direitos, né, então, o tema da cidadania importa, porque sempre que a gente fala de cidadania, a gente fala de reconhecimento de direitos. Uma terceira possibilidade de ver a cidadania, e aí eu entro com essa variável, e é em cima dela que eu quero trabalhar, é a perspectiva de Habermas de cidadania, né. Então, Habermas, ele se afasta completamente dos contratualistas, ele parte de uma visão aristotélica para ampliar, porque ele entende que cidadania é parte dos direitos humanos. E se é parte dos direitos humanos, ele precisa contemplar a multiculturalidade, porque ele analisa o Estado, que depois ele tem um trabalho específico, que é a Constelação Forma Nacional, que é um Estado dentro de um processo consolidado de globalização. Então, ele quer pensar essa cidadania dentro de um Estado que precisa ser repensado, porque ele não é o único ator, ele tem que atuar, vale a redundância, com outros atores da comunidade internacional, e se eu falo de proteção dos direitos humanos e, portanto, a cidadania atrelada aos direitos humanos, eu estou primeiro propondo cindir o conceito de cidadania e de nacionalidade. Então, eu tenho a nacionalidade garantida ou pelo solo ou pelo sangue, e aí tem todas as teorias que todos conhecem, né, e que cada Estado é livre, entre aspas, porque não existe liberdade absoluta para ninguém, nem para os Estados, né, no mundo globalizado, de determinar quem são os seus nacionais, mas a cidadania seria o sujeito que faz parte da comunidade política naquele determinado lugar, com independência da sua nacionalidade. Então, ele trabalha com a possibilidade do cidadão global, né, cidadão global, aquele que, com independência de onde ele, de quem ele adjudicou a nacionalidade, ou por solo ou por sangue, aonde ele estiver, aí ele é imperioso que se lhe garanta direitos, direitos humanos. Então, aí a gente vai para uma outra questão. O que são direitos humanos na visão de Rádio? Porque a gente sabe que, quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala de um leque, de um leque de conceitos de direitos humanos, dependendo das premissas usadas por cada um que está se apropriando dessa linguagem. Então, você tem desde os liberais garantistas até os comunitaristas, digamos assim, né, os novos comunitaristas, não, os comunitaristas, como eu comentei, de Aristóteles. Para Habermas, os direitos humanos trabalhados são aqueles em que os direitos coletivos, isso é importantíssimo, os direitos coletivos ressignificam os direitos individuais. Então, Habermas, da escola crítica do direito, da escola de Frankfurt, ele não nega os direitos individuais, só que ele transcende a perspectiva dos direitos individuais, ele trata os direitos humanos como direitos coletivos que acabam ressignificando os direitos individuais. No caso da cidadania, o que ele se propõe? Então, ele atreva o direito à cidadania, é o direito humano, então, ter cidadania é o princípio a ter direitos, porque se eu não sou reconhecida, eu não tenho direito. Então, os estados, no mundo globalizado, eles precisam pensar numa outra forma de compreensão da cidadania. Cidadão não é mais o brasileiro ou o estrangeiro, a gente olha a cidadania a partir da proteção dos direitos humanos. Então, toda pessoa tem direitos humanos, porque é da licença dos direitos humanos, garantir, como dizia a Bob, é o direito de toda pessoa ser considerada pessoa, com independência do lugar em que ele esteja. Essa, na verdade, é a sacralidade dos direitos humanos. Por isso, a cidadania, ela está atrelada, nessa visão, aos direitos humanos. Quais as premissas, quando a gente olha a cidadania desde a perspectiva, quais as premissas? Porque eu já falei metodologicamente, metodologicamente a gente trabalha a teoria crítica, a escola de Frankfurt, portanto, a gente trabalha os direitos coletivos, ressignificando os direitos individuais, e a gente tem premissas importantes. Bom, a globalização como fato histórico, por que é importante dizer isso? Antigamente, quando a gente dizia, parecia redundante, porque todos viviam na globalização e já parecia que era um alvo que ninguém mais ia falar sobre o que era ou não, porque já se sabia, né? Como uma área, assim, que a gente respirava. Até que o Brexit inaugura alguns argumentos, algumas falas, sobre uma possível desglobalização. essas falas, elas são de natureza basicamente econômica e elas forjam uma construção argumentativa a partir de teorias econômicas que, sinceramente, na ótica, elas não é como na realidade. Então, a gente pode até falar num novo processo de globalização, numa outra fase do processo de globalização. Mas, assim, desglobalizar, para mim, é se afastar de novo completamente da realidade, né? A gente não pode fingir que não existe mais a rede mundial de computadores para a gente fazer um congresso online. A gente não pode voltar aí para Portugal de navio porque não vão acabar com os aviões. Então, se isso é certo, não poderemos desglobalizar. Então, essa é uma das premissas que, com independência dessas vozes da atualidade, ela não se desvanece porque essas teorias de natureza econômica, elas tentam ressignificar a globalização a partir de questões econômicas específicas. E, se a globalização é um fator ineludível, digamos assim, a gente precisa considerar o Estado pós-nacional. O que é o Estado pós-nacional? O Estado pós-nacional é um Estado que continua sendo o ator importante. Ele nunca vai deixar de ser importante. O Estado não vai desaparecer, como anunciaram alguns, pela simples razão de que as pessoas vivem nos Estados. Então, o Estado é necessário em termos de organização política. Eu não sei se algum outro século, depois de desenvolver tantas organizações sociais, eu não sei se a gente poderia caminhar para outra coisa. Mas, num horizonte próximo, mesmo quando eu já não estiver mais nesse tempo histórico e outras pessoas, eu acho que ainda vai ser difícil isso. Então, o Estado, ele vem se remodelando, remodelando o seu conceito para se entender dentro desse processo de globalização como um ator importante, mas não um ator único, e sim que tem que dialogar e conversar com os outros atores que compõem a comunidade internacional. E eu não estou falando de sociedade internacional, e não é baladinha. Eu estou falando de comunidade internacional, porque a comunidade internacional, ela integra atores com personalidade jurídica e sem personalidade jurídica de direito internacional. Então, todos aqueles que atuam naquele locus de alguma forma que gera a governança global, e essa governança global gera um norma do hard law, do soft law, no direito internacional, esses atores, eles precisam ser considerados, e o Estado não pode fingir que eles não existam, como de fato ele não finge. Às vezes ele finge para dentro do Estado, né? Mas quando ele está fora do Estado, ele não pode fazer. E, como uma terceira premissa importantíssima, é a proteção dos direitos humanos desde essa perspectiva. Então, se eu trabalho com a proteção dos direitos humanos desde essa perspectiva, e se só o cidadão tem direito, definitivamente precisamos falar do cidadão global. Gostemos ou não, é necessário. Porque a gente precisa garantir a proteção da dignidade humana, com independência de qualquer natureza, inclusive se essa mobilidade, ela é regular aos olhos do direito ou não. Ela é documentada ou indocumentada à luz das instituições jurídicas. Então, a gente, dissociando nacionalidade de cidadania, a gente pode repensar e é urgente a gente colocar na palestra pública, falar sobre o que seria essa cidadania global. Porque eu não estou trazendo algo aqui pronto e acabado e nem passa pela minha cabeça dizer a todas as pessoas que estão me ouvindo que isso seja simples. É óbvio que não é simples. Mas o fato de não ser simples não significa que a gente não tenha que aprontar. Porque o direito à luz do positivismo normativo, buscando ser tão matemático, ele desconsiderou tantas realidades que ele entrou em crise porque não podia ser de outra forma. Então, o que a gente aprendeu com a historicidade da crise do positivismo jurídico é que quanto mais a gente finge que não vê a realidade, mais ela se impõe e ela se impõe de forma drástica, porque a gente não pensou e não conseguiu buscar instrumentos para reconhecer e de forma cômoda viver as novas realidades, porque a sociedade é dialética também gostando ou não gostando. Qual que é o problema mais importante que eu vejo para a gente tratar, que eu acho que deveria ser a primeira premissa que a gente deveria pensar nela, porque eu acho que é a mais difícil, de tratar a cidadania global. É que a cidadania global ela repousa de forma inexorável no princípio da solidariedade. E o princípio da solidariedade não é um princípio central no Estado liberal. Então, o Estado social ele já entrou, ele já saiu de cena, porque o capitalismo e as suas formas de ressurgimento eles alijam o Estado social, mas não há possibilidade de eu interpretar os direitos humanos dessa forma se eu não incluo nessa discussão a solidariedade. Porque, veja bem, eu considerar todas as pessoas com direito a serem pessoas passa, sobretudo, pelo reconhecimento de todas as pessoas como pessoas. Porque, geralmente, quem diz isso ela reconhece só um segmento como pessoa. Ela não reconhece todas as pessoas como pessoas. Então, por isso que todos os migrantes não são migrantes desejados. Por que que alguns migrantes são queridos e outros se deixam morrer no mar? Por quê? Eu reconheço a dignidade da pessoa, mas não de todas as pessoas, só de determinados coletivos. Para eu expandir e tentar compreender realmente a dignidade das pessoas sem nenhuma consideração de raça, credo, lugar de nascimento e etc. Eu preciso reconhecer na cidadania global que todas as pessoas, não importa onde venham, elas têm direito a ter direitos em qualquer lugar que elas estejam. E isso parte da solidariedade. Por que ele parte do princípio da solidariedade? Porque é óbvio que esse reconhecimento solidário, ele transcende a caridade cristã. A caridade cristã é esmola. E a esmola a gente dá quando sobra. A solidariedade ela vem da fraternidade, ela divide o que tem. Ela não dá só o que sobra. Então, quando eu vejo o outro à luz da solidariedade, é impossível pensar que o outro vai roubar alguma coisa que seja a mesma. porque em primeiro lugar eu reconheço que tudo é de todos que estejam aqui. Porque eu não estou dando só o que sobra, eu não estou fazendo caridade, eu estou olhando à luz da solidariedade. Então, como o sistema econômico e o direito ele precisa ser estudado nele, porque senão ele vira pretexto, não adianta a gente tentar uma série de teorias que desloquem a interpretação do direito do sistema que ele vai se realizar, que é dentro desse sistema econômico, esse sistema econômico ele impõe desde diversas perspectivas na nossa educação, desde a amamentação à liberdade individual. Então, a gente não está acostumado a pensar em solidariedade. Quando a gente pensa em caridade, a gente acha que já está fazendo muito. Por que eu digo isso? Porque quando a gente pensa em solidariedade, a gente tem que pensar, porque as primeiras vozes, e aí a gente vai ter um tempo para a pergunta, e eu vou ficar muito feliz em poder interagir com todos, a primeira questão que se levanta é, mas é justo uma pessoa vira de algum país da África, não vou dizer no meu sistema econômico, porque o Brasil está longe de ser um sistema ordenado, mas ir para algum país que tenha a economia toda ordenada, para chegar aqui e desorganizar a economia? Bom, não tem um meme que sempre sai assim no Facebook, eu vou dizer uma verdade, doce de leite é mais gostoso que Nutella e você não está preparado para ouvir, então eu vou dizer uma verdade que as pessoas não estão preparadas para ouvir. A gente precisa entender por que que alguns sistemas, algumas organizações políticas, Estado, estão melhores administradas que outros. por que que a Europa que deixa morrer migrante africano na travessia, ela está melhor ordenada que a África? Então a gente precisa voltar na história e entender o que que a Europa fez com o continente africano. Porque não é que o continente africano está assim porque sozinho ele não soube se ordenar. Ele se desordenou, ele se desordenou por causa de influências predatórias, por exemplo, da Europa. Para a gente não chegar muito longe nem discutir uma série de coisas, a gente pode falar da escravidão. A escravidão a que foi submetido todas as pessoas de origem africana em função da sua raça, ela desagregou completamente a estrutura começando familiar. Se não tem estrutura familiar, como que eu vou ter Estados com certa eficiência? outras questões que vem pela procura das especiarias ou procura de medicais viciosos, etc, etc, que é uma história que todo mundo conhece. Então, veja bem, se eu olhar a luz da solidariedade e toda pessoa realizar o seu direito a ter direitos em todos os lugares, em todos os lugares, a gente já vai dar um passo muito importante. Na hora de cada Estado pensar a sua organização econômica, ele vai precisar pensar e não escolher outros Estados para que as pessoas não transitem de lado da casa. Então, ela não vai não se importar fazer qualquer coisa sem se importar com o efeito da sua economia no outro Estado. Ela vai pensar, mas não é porque ela está pensando no outro, é porque ela está pensando em si. Porque se eu fizer isso com outro Estado, obrigatoriamente, eu vou ter uma migração massiva porque a minha economia é mais organizada e as pessoas para viverem no capitalismo elas precisam estar numa economia medianamente organizada. Então, por isso, é uma verdade que ninguém quer ouvir. Os economistas não querem ouvir. E as pessoas que estão formadas na tradição liberal, elas também não querem ouvir. É como eu pensar hoje, assim, o que eu tenho a ver com o racismo? Eu estou vivendo em 2021, eu não vivi na época da escravatura. Eles fazem a mesma coisa. O que me importa é isso? Isso já passou. Como se o passado não tivesse uma impronta, um impacto, uma influência no presente e condicionando determinados futuros. Então, na verdade, essa interrupção de hoje, ela é um convite para a gente pensar essa cidadania global e pensar aos de todos os problemas que ela pode ter, não para a gente desconsiderar a cidadania global, mas sim para a gente levar essa proposta adiante e conseguir delinear num formato que seja realmente factível. E encerro a minha fala, porque eu quero ouvir os demais, só dizendo quais as principais referências bibliográficas que eu usei para falar com vocês. Habermann, Citizenship and National Events, Summer Reflection on the Future of Europe, Constelação Pós-Nacional, Liste Vieira, Cidadania Global e Estado Nacional, o Tiago Oliveira, porque ele fala é o regresso de la cremigración e o devanecimento do caráter humanístico de la lei de migração brasileña, porque você não considera a cidadania como direitos humanos, você volta a falar de cremigração, que é a criminalização da migração, e um texto meu de uma pesquisadora do grupo Direito e Globalização e Cidadania, Sara Castro, que trata de migrações contemporâneas relacionadas entre cidadania e proteção dos direitos humanos. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar essa bibliografia central, mas estou à disposição. Professora, muito obrigada pelas excelentes palavras. Eu anotei aqui duas perguntas da plateia e, por favor, quem quiser fazer mais perguntas à professora, se quiser escrever nos comentários, eu vou ler aqui. para a professora. Aqui. O Daniel Rias perguntou, disse, boa tarde, sou pesquisador da UFU, enfim, congratula a professora e pergunta, de que formas a pátria são marginalizados à luz da cidadania e como podemos reverter essa marginalização sob a ótica do direito internacional? Mais uma pergunta aqui do Caio Gustavo de Almeida, que pergunta, a senhora acredita que o direito internacional tem contribuído para acentuar as desigualdades que tocam no acesso à cidadania? Com você, professora. Tá, vamos por partes. Muito obrigada pelas duas perguntas. Eu gostaria de agradecer ao Daniel. Daniel, estamos juntos lá na UFU. bem, você pode retornar a pergunta aqui na tela do Daniel só para eu... Ah, tá aqui, boa tarde. Tá, você quer saber de que formas a pátria são marginalizados. Enfim, a patrídia foi uma das questões a ser combatidas com a apreensão da linguagem dos direitos humanos na ótica do direito internacional. Porque uma pátria, ele é invisível e sendo invisível, ele não tem condições de ter direito. Então, existe uma construção na comunidade internacional para regulamentar as migrações no sentido de que paulatinamente toda essa ideia que eu trouxe aqui ela vai se concretizando. Quando eu falo de cidadão global, ela não vai se realizar do dia para a noite a golfe de decreto e nem de tratado internacional. Ele precisa ser uma construção e essa construção ela vem sendo realizada. E essa construção ela é sólida porque ela repousa na ideia de parte perpétua que eu te amo. Se você, no Estado liberal, através das migrações, criminalizar as migrações ou dar vazão à cri-migração, você gera a construção social e nem o Estado liberal se interessa por essa construção. Porque Habermas mesmo diz que a longo prazo essa dissolução da solidariedade ela pode dissolver inclusive a cultura liberal. Porque ninguém aguenta não ter direitos ou viver permanentemente fustigando o sistema porque eu preciso de direitos, eu preciso comer, eu preciso viver, enfim. Então eu acho que se a gente toma em perspectiva sobretudo como pesquisadora do direito internacional a gente vê que essa construção ela vem sendo realizada. Só que ela não é linear, ela é cheia de idas e vindas. Por quê? Porque os momentos históricos, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo de pandemia ele parece regressar um nacionalismo e esse regresso ele gera um ataque brutal na comunidade internacional e não é à toa. Boa introdução do Alcântese ele fala que a todo movimento tem um contra-movimento. O professor Vedovato ele diz assim a prova maior de que o direito internacional funciona é todo ataque que ele sofre toda vez que a gente retrocede para os nacionalistas. Ele não seria tão atacado se ele não fosse tão importante se ele não desse tão certo. então essa construção histórica ela vai ascendente é que ela não é linear ela é cheia de idas e vindas. Como a gente está agora num momento de pandemia de retrocesso a nacionalismos mais abjetos que se pode imaginar de outros séculos então a gente às vezes tem a sensação que o direito internacional ele não faz nada o direito ele não precisa reverter no sentido que você está dizendo porque ele é o único que constrói essa possibilidade que está caminhando para uma eventual cidadania global. E a outra pergunta me parece que era do Caio que eu junto com essa Caio e Gustavo eu junto com essa ou continuo porque me parece que ele é uma continuidade da outra o direito internacional tem contribuído para acentuar as desigualdades? Eu não acho que seja o direito internacional que esteja contribuindo para a desigualdade todo o contrário o que o que o que colabora para a desigualdade é essa volta sempre do capitalismo com outras outras formas como agora o capitalismo rentista o capitalismo de vigilância que é o neoliberalismo essa posição econômica ela atomiza as premissas que garantem o estado social mínimo que é a introdução dos direitos sociais no estado e é ele que gera desigualdade mas se a gente olhar essa construção essa teia de direito internacional desde a ótica só da expansão do comércio ou das migrações ou da proteção dos vulneráveis a gente percebe que esta construção ela é favorável a igualdade mas não no sentido liberal a igualdade no sentido do estado social reconhecendo as desigualdades para tentar de alguma forma no campo jurídico minimizar o seu efeito então Caio eu não acho da desigualdade e contribuição do direito internacional e sim desse embate político que a gente tem ao interior dos estados por causa do sistema econômico professora obrigada surgiu só mais uma pergunta da Aline Alpieri perguntando se um dia vamos entender os direitos humanos como ius cogens com normas cogentes assim eu entendo já pra mim é just cogens o problema é a universalidade do direito é você pensar que em todos os lugares ao mesmo tempo se vai reconhecer os direitos da mesma forma eu vou terminar o que Bob com uma frase de Bob que eu gosto muito ele diz assim os direitos humanos não são um dado são construídos eles não vêm de uma vez por todas e nem todos de uma vez eles vão florescendo na medida do reconhecimento da violação aos direitos humanos então como cada lugar tem uma evolução de direitos em função da sua organização econômica o reconhecimento dos direitos humanos ele vai em acelerações diferentes e é normal que seja assim pela sua própria natureza mas por exemplo eu trabalho desde a premissa dos direitos humanos como gestógenos à luz da teoria de Habermas que os direitos sociais ressignificam os direitos individuais professora muito obrigada obrigada a todas e a todos que participaram dessa palestra tão importante tão interessante é uma honra encontrar a professora virtualmente encontrar a todas e todos virtualmente num tema que eu sei que puxando um pouco a sardinha para o nosso lado mas um tema que é sempre atual e que tem ganhado maior destaque com fechamento de fronteiras por conta da contenção da tentativa de contenção da pandemia enfim e não bastassem já as outras situações que fizessem com que a migração enfim os apátridas fossem considerados indesejados então é muito interessante ver essa perspectiva de um tema tão atual com nuances da filosofia com nuances da teoria do direito internacional enfim e com uma perspectiva tão rica gostaria de agradecê-la novamente desejar a todas e a todos um excelente congresso e parabéns à organização por este grande evento obrigado muito obrigada até logo até mais tchau tchau